Olá gente! Olá! Olá! Olá Juvinha de Leão! Tudo bem com vocês? Tudo bem, cadê a Mascel Juvinha de Leão? Bota essa Mascel Jailson Tremps Olá! Olá, como você está? Muda, cadê você? Estamos aqui no parque com o Ilustre Jailson Tremps Com a Mascel e o álcool em gel Então tentamos te ligar E você não atende Atende esse telefone e muda Música 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 Música